Oi gente, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje é o segundo vídeo do desafio da Melius. Se você ainda não conhece o site da Melius, vale super a pena vocês irem conhecer. É um site que ele reverte, você compra nas melhores e nas maiores lojas online do Brasil e é revertido para você em... Isso mesmo, hein? Bom gente, é isso aí, é revertido em dinheiro para você, tá? Então vale super a pena, entra lá no site, vou deixar aqui no box de informações e vou estar passando aqui para vocês irem lá visitar e se cadastrar no site da Melius, ok? Bom, o segundo vídeo do desafio eu achei muito bacana a ideia do site, é, tá mexendo assim, né, com as pessoas, principalmente que gravam, é, não é todo mundo, gente, que tem esse, vamos dizer assim, esse dom para estar ajudando alguma pessoa que faz isso mesmo no seu dia a dia, né, e que isso não sirva só aqui, é, para os vídeos do YouTube, né, que não só comova a gente, mas assim, as pessoas também que estão nos assistindo e que nos acompanham aqui no canal, tá gente? É o vídeo social, tá? O roteiro, o tema do vídeo é mais ou menos assim, a gente tem que pegar, como eu ver, o maior número de pessoas que a gente puder para estar ajudando, tá? Uma instituição de caridade, é, pegando roupa e nosso, tipo de parentes mais próximos, para estar ajudando uma instituição, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou fazer o que eu sempre faço, tá gente? Eu não vou mudar nada, porque assim, é uma coisa assim, que é legal a gente estar fazendo sempre e com essa onda aí do Black, do Black Friday, então todo mundo gastou, gastou, todo mundo comprou, menos eu, né gente? Porque é a pessoa que não tem dinheiro para ficar gastando com bobeiro, e muito menos em promoção, tá feia a coisa, a crise não tá de brincadeira não. Então, com essa ideia do Black, todo mundo gastando tudo, o que é legal é a gente doar, isso mesmo, fazer uma doação, ajudar o próximo e que isso não sirva e que não fique só aqui nesse vídeo, é, que você que tá me assistindo também ajuda, sabe? Não só com roupa, com alguma coisa que você, mas assim, com uma experiência, você tá visitando, fazendo algo de bom pra você tá ajudando o próximo, tá bom? Eu vou fazer, como eu já disse, o que eu sempre faço, é, eu nunca ajudei uma instituição de caridade, gente, eu vou ser bem sincera com vocês, eu nunca ajudei. O que eu faço? Quando eu perco roupa, é, minha e das crianças, do meu marido, é, eu junto todas essas roupas e eu levo pra casa da minha sogra, por quê? Porque a minha sogra, ela, ou ela leva na igreja que ela participa, que lá eles fazem doações pras pessoas que precisam, que vão lá, que pedem, ou ela leva pra roça, tá? Ela tem uns parentes dela que moram no interior, tipo, na roça mesmo, e eles precisam muito de doações, então ela junta bastante coisa e quando ela vai, assim, visitar e ela leva pro pessoal da redondeza também, então é o que eu faço, gente. E as roupas do Nando, é, eu sempre junto e dou pra filha, pro filho da minha prima, tá? Então, assim, é o que eu faço, é o que eu vou fazer, tá? Eu sempre ajudo, eu participo de grupos de mães que, é, às vezes tem algumas mães que pedem doações, eu já ajudei, eu tenho, eu fico muito, assim, é uma gratificação muito grande, é, quando a gente ajuda o próximo, eu já fiz doação de roupa do Lucas, já fui lá com o que eu pude, comprei algumas coisas a mais e levei pra uma moça que tava grávida e que ela não tinha nenhuma condições, eu fui na casa dela, vi a situação que ela tava passando e eu puder ajudar, assim, também com pouco, é muito bom, então que isso sirva também, que fique aqui pra vocês ajudar o próximo, que é muito, muito bom, gente, vamos ajudar o próximo, então que, que esse vídeo, que essa ação que a Amélios, é, veio trazendo, sabe, deu um instalo aí que ninguém sabe o dia de amanhã também, né, gente, então a gente precisa ajudar todo mundo também, todo mundo precisa, então vamos ajudar, então eu vou fazer aquilo que eu sempre faço e aquilo que eu tenho vontade, assim, que meu coração toca, que também são ajudar essas pessoas que também realmente precisam, porque muita gente vai pedir doação em igreja, muita gente do interior, da roça, também precisa, então é o que eu faço, eu não vou fugir daquilo que eu, daquilo que eu não faço, tá, gente, eu vou fazer aquilo que eu faço e que eu posso ajudar, ok? Então vamos lá, continua o convite, que eu vou continuar gravando, as crianças, ficou bem legal, espero que vocês gostem e não se esqueça, gente, por favor, me ajuda a ir votando, tá bom? Vai estar o link aqui, depois vocês vão lá e continua me ajudando, porque é um sonho que eu vou estar realizando e um beijo pra vocês e continua o convite! Puxa, já vi que essa história vai ser bom! Bom, gente, eu já tô aqui, já tô aqui no meu guarda-roupa pra retirar algumas peças que eu não uso mais e é bom, gente, a gente reciclar, a gente tirando, Deus envia coisa nova e faz tudo novo, né? Então é sempre bom, gente, ressalto aqui, sabe? Se você nunca ajudou o próximo, faz isso, porque faz bem trauma e, como eu disse, ninguém sabe o dia de amanhã, né, gente? Então eu vou começar a tirar as minhas sopas aqui, depois eu vou tirar as sopas das crianças, eles também vão me ajudar. Então, gente, eu vou tirar algumas peças aqui do meu guarda-roupa, as peças que eu não uso mais, tá? Eu vou tirar pra estar ajudando, depois eu vou tirar as sopinhas, algumas peças das crianças e vocês vão acompanhar tudo, porque as as crianças também vão me ajudar, tá? E vamos lá! Gente, eu já estou aqui no quarto das crianças e eu vou, aliás, eu vou não, eu vou já começar também a incentivar eles mesmos a pegar as coisinhas deles pra estar fazendo essa doação, tá? Então, eu vou começar a pegar algumas sopas, claro que eu já deixei meio que separadas, assim, as que eles não usam, pra eles mesmos estarem pegando, tá bom? Então, vamos lá! Bom, gente, eu já estou aqui no quarto, esse aqui é o meu filho Fernando, pra quem não conhece... Ninguém conhece. Muita gente vai começar a assistir, né, não? Muita gente do desafio vai chegar aqui pelo desafio, então não te conhece. Então, gente, ó, esse aqui é o meu filho e ele também vai pegar algumas sopinhas que ele não usa mais, já, pra estar incentivando a ajudar outras crianças também que não têm, né, filho? Uhum. Então, a gente vai separar agora aqui as sopinhas deles e depois a do Luquinha, tá bom? Lucas, né, filho? Peguei o Fernando. Pegou o Fernando. E agora o Lucas que vai pegar as sopinhas dele, né, filho? Vamos separar? Pra gente ajudar outra criança que não tem roupinha? Não. Vamos? Como não. Então fala assim, ó, vamos ajudar! Vamos ajudar! Opa! Essa aqui, ó, filho. Essa aqui, ó. Olha aqui pra mamãe. Vamos tirar pra gente ir lá ajudar o amiguinho? Então pega esse e coloca lá na cama. Muito bem, meu amor. E aí E aí E aí E aí Pronto gente, eu já separei Luquinha tá aqui, ó, brincando Já separei algumas roupas Pra mim que não serve mais Já tinha separado esses tempos atrás Mas é sempre bom a gente continuar tirando, né? Então agora tem roupa das crianças Tem muita meia aqui do Lucas, olha Olha, é de nenenzinho, gente Olha, pequenininho E eu guardei, olha, eu já tinha doado um monte E ainda ficou aqui bastante Então eu também vou doar Tem roupa aqui do Fernando, como eu já mostrei Tem short Então essas foram as nossas doações E vocês vão continuar vendo agora A gente lá levando pra minha sogra Pra depois ela fazer as doações Na igreja e no pessoal Onde eu falei pra vocês na roça, tá bom? Gente, eu já estou aqui no... Onde nós estamos, Luca? No carro Nós estamos aqui no carro Estamos indo lá levar Lá na casa da minha sogra as coisas, ó As sacolas já estão ali, ó, atrás E nós vamos lá agora levar E eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom, gente? Nós paramos aqui agora Que o meu marido foi ali comprar um negocinho ali pro Lucas E nós estamos a caminho Espero que vocês tenham gostado desse vlog aí E não se esqueçam, gente, de voltar, hein? O link vai estar aqui no box de informações, ok? Nós estamos indo lá Na hora que eu chegar Eu continuo filmando aqui tudo pra vocês, tá bom? Nós estamos indo Olha o meu motorista Meu motorista particular Você vai dirigir, filho? Sim Então vamos, vai Pé na tábua Cheguei aqui na casa da minha sogra Já coloquei as sacolas aqui Essas aqui também, ó Ela já tinha conseguido Que é tudo pra doação, ó Também, tá? Então é isso, ó Vou deixar aqui agora pra vocês verem Bom, gente A gente tá separando as coisas aqui E só pra ressaltar Que a minha sogra Ela vai fazer as doações na igreja Onde ela frequenta Ou ela vai levar lá na roça, tá? A gente vai separar Um pouquinho Pra ver o que a gente vai fazer, tá bom? Vou mostrando pra vocês um pouquinho aqui E depois eu finalizo, tá bom? Beijo Bom, gente Eu vou finalizando esse vlog por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Como vocês podem ver, ó As coisas já estão todas aqui A gente vai terminar de arrumar aqui agora E não esqueça de votar Eu vou deixar o link aqui Do box de informações pra vocês Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Eu vou mostrar pra vocês Todos os sapatinhos Que o Lucas usa No momento, ok? Espero que vocês gostem